A gente se provoca num olhar Por que não o amor compreender? Encosta o teu corpo no meu corpo Sentimos nosso coração bater Consciente em beijar a tua boca A noite inteira quero amar você Sentir o teu cheiro, o teu calor Amar e curtir esse amor Amor, hoje eu quero amar você Começa com um olhar e vem um beijo Um carinho, um desejo Faz o fogo acender A gente não aguenta o sufoco Que começa pouco a pouco Faz o amor acontecer Começa com um olhar e vem um beijo Um carinho, um desejo Faz o fogo acender A gente não aguenta o sufoco Que começa pouco a pouco Faz o amor acontecer A gente satisfaz nossos desejos São cenas que não vamos esquecer A noite de loucura e muitos beijos Marcamos outros dias pra nos ver Fizemos um replay destes instantes O amor Tudo faz acontecer E quando a saudade nos sufoca No telefone Então a gente toca Amor Eu amo você Marcamos um lugar Um novo encontro Hora certa Outro ponto Ninguém pode perceber A gente repete A mesma cena Se o pecado nos condena O amor faz acontecer Marcamos um lugar Um novo encontro Hora certa Outro ponto Ninguém pode perceber A gente repete A mesma cena Se o pecado nos condena O amor faz acontecer